Me Sinto Só Um minuto para o fim do mundo Toda sua vida em 60 segundos Uma volta no porteiro do relógio pra viver O tempo corre contra mim Sempre foi assim e sempre vai ser Vivendo apenas pra vencer a falta que me faz Diários fechados eu tento esconder a dor Agora, por favor, entenda Eu preciso ir embora Porque eu estou com você Se o meu mundo acabar Tempo o chão sobre os meus pés Me falta o ar pra respirar E só de pensar em te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Vou pro relógio, um para trás Tentando adiar o fim Tentando esconder o medo de te perder Quando me sinto assim De olhos fechados eu tento enganar meu coração Fugir pra outro lugar Tentando esconder o medo de te perder por um segundo Tentando esconder o medo de te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Tchau.